Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. E quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade, também ao nosso amado pastor, e parabenizar também o círculo de oração, na coordenação da irmã Judite e as demais, pelos 81 anos de existência. Deus abençoe cada vez mais. Quero deixar um versículo como meditação nesta saudação no livro de Isaías, capítulo 32, o versículo 2. Isaías, capítulo 32, versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Amém. Quando o pastor Marcelo estava falando a palavra de Deus, eu lembrei de um fato que aconteceu na cidade de Gameleira, de onde eu sou natural, onde eu vivi uma parte da minha vida, na gestão do pastor Pedro Damião. A esposa dele chamava-se Neuza Pinheiro. Não sei se alguém aqui lembra ou conheceu. Pois bem. Era reunião, pastor, com as direções de círculos de oração. E o pastor Pedro estava dando a palavra. E eu juntinho dele ali para ajudar ele. De repente, a dirigente do círculo de oração, do engenho Sítio do Meio, aonde Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 12 anos quando Jesus me batizou naquele engenho. A dirigente daquele círculo de oração, ela deu um grito na reunião e caiu. Quando ela caiu, já caiu morta. A irmã Neuza, ela gostava de usar uma toalha no ombro, assim, e ela foi em direção à irmã que estava caída, aferiu os pulsos, foi aqui no pescoço e viu que a irmã não estava tendo mais pulso, nem estava morta. E eu recordo, como hoje, a irmã Neuza levantou as duas mãos para os céus, ela não sabia dizer direito Jesus. Ela disse, Jesus. Disse, Jesus, venha aqui. Aí, quando ela disse, venha aqui, ela disse também, aqui não. A mulher voltou a viver no mesmo instante, irmãos. E o pastor disse a mim, pegue o carro da igreja e vá levar ela no engenho sítio do meio. E eu fui deixar ela em casa. Os anos se passaram, pastor. O senhor me mandou para a África para cooperar com o senhor lá. E eu vim, naqueles dias que eu fiquei na sua casa, e eu fui visitar uma irmã minha, minha irmã mais velha, em Joaquim Nabucco. Aí, quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela disse, olha, aqui vizinho a nós, há uma irmã que quer lhe ver, e ela sabe que você vai estar chegando, e ela disse que você não pode ir embora sem falar com ela. E eu, sim. Então, saímos da casa da minha irmã e fomos ao lado, na casa da irmã que queria falar comigo. Quando eu chamei no portão, ela saiu e perguntou, o senhor lembra de mim? Eu disse, como eu posso esquecer da senhora? Aí ela disse, eu sou aquela irmã que ressuscitou naquela reunião, e que o senhor me trouxe em casa, no carro da igreja. Deus ainda é o mesmo. Ele sempre chega... Não há razão para nós perdermos o equilíbrio. Não há razão para a gente perder o bom senso. Não há razão para a gente perder a fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu segurei a palavra que o pastor deu aqui. Deus fez milagres aqui hoje em nossas vidas. Muito obrigado, pastor.